Não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Gnizero 3. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só o que eu vim apresentar para vocês aqui na Honda Faria Motos de São José do Rio Preto. Aqui do meu lado está o vendedor Arculus. E aí Arculus, como é que você está meu querido? Beleza, Juninho, tranquilo. Belezeira, daqui a pouco o Arculus vai falar um pouquinho das características dessa moto. Eu tenho algo muito bom para falar dela para vocês, tá? Antes, lógico, vou fazer a apresentação aqui, mostrando alguns detalhes. Moto aí que tem freio de disco único da Nissin. Lembrando que essa aqui é... ela é DCT, tá galera? Com dupla embreagem. Daqui a pouco o Arculus vai falar aí mais um pouquinho das características dela, que ela tem, tá? Aqui ó, já vem escrito aqui em inglês, que ela tem dupla embreagem, o sistema de transmissão dela. Moto excelente para viajar. Essa aqui ela entra na categoria crossover, né? Entra na categoria crossover. Moto aí extremamente confortável. Essa já está com os bauletos. Esse aqui é o baú original Honda. A gente tem para teste de ride, tá? Sim. Pode ir. Inclusive, galera, aí ó, o Arculus já cantou a bola. Se você é daqui da região, está fácil aparecer aqui na Faria Moto São José do Rio Preto para fazer um teste. A moto está aqui convidando você, disponível, para você dar uma volta e ver o que ela tem para oferecer. Beleza? É o tipo de moto aí que quem anda se apaixona. Eu sei porque eu já tive o prazer de andar em uma. E por falar nisso, eu preciso andar nesse modelo novo. Eu andei no anterior. É, então. Preciso fazer um teste aqui. Mostrando aqui para vocês detalhes de pintura de motor. Alguns detalhes aí da moto. Aí ó, você vê? É até estranho você olhar para o pezinho da moto aqui e não ver a embreagem, o pedal de câmbio, por ela ser automática. Deve ser um conforto só, né? Essa moto é maravilhosa. Ela tem um diferencial de economia também, junto. Ela é super econômica, tá? Ela atinge médias aí de 30 km por litro de gasolina. 30 km? Mais econômica é daquilo que é uma 500X, por exemplo. Que é um motor menor que ela. Está fazendo média de twister, praticamente. Média de twister. Super econômica. É um cabo de dupla embreagem, né? DCT. É uma moto que tem freio de mão, né? Ela é automática, mas tem um freio de mão ali. Dependendo do local que você parar, você não ficar ali segurando ela no freio, você puxa o freio de mão, trava a moto. Como ela é automática, ela não afoga. Não tem embreagem, né? E é uma moto top de linha. Detalhe, Arcos. Ela já vem com cavalete central já? Não. Ou você é opcional? É opcional, né? Você manda agir, o pessoal põe aqui nela, mas não vem de fábrica mesmo. Compra separado, né? Assim como os baús, né? Sim. Equipamento também não vem nela. Isso tudo é acessório isso aí. Tá. Né? Farol de milha, protetor de carenagem. Ela vem com essa proteção do motor original de fábrica, né? Isso aí é dela. Isso aqui, galera. E hoje tem uma coisa interessante para falar dela. Essa moto, até pouco tempo atrás, ela estava custando R$ 69.900, isso mesmo, Arcos? R$ 10.000 de desconto. E agora ela está com uma promoção com R$ 10.000 de diferença, caiu para R$ 59.900. E o legal, galera, que esse R$ 59.900 que está sendo oferecido aqui na Honda Faria Motos, pode ser vendido para você que é de outro estado que de repente está vendo esse vídeo. Não tem aquele problema que geralmente tem de invasão diária, que rola aí um preço diferenciado. Você vai pagar esse valor mesmo se você estiver interessado em comprar R$ 59.900, tá? Na moto zero. Então, se você tiver interesse, você pode estar entrando em contato. Aí no comecinho do vídeo você vai ver eu passando endereço e o contato, tudo certinho do Arcos e da loja, tá? Quem quiser precisar tirar dúvida aí. Tem na pronta entrega, tá junto. Ah, detalhe importante, galera. Tem na pronta entrega. Você não vai precisar encarar a fila de espera. E deixa eu pegar a frente dela ali, Arcos, mostrar para o pessoal. Esqueceu de falar alguma coisa? Tem algum detalhe para incluir? É, porque é uma moto completa, né, cara? É uma moto por ser importada, né? Dificilmente vem básica. Vem faltando equipamento. Ela é uma moto completa. Tem três níveis de controle de tração, quatro motos de pilotagem. O acelerador dela é eletrônico, né? E é uma moto espetacular. É uma moto que muita gente não conhece, né? Por isso que é importante a pessoa vir fazer um teste, porque é uma moto espetacular. Muito macia, né? Muito boa de andar. A rodovia é essencial. É maravilhosa na rodovia. Ah, eu estou louco para fazer um teste nela. Não, eu faço, eu viajo com ela. Eu posso te falar aí. Com certeza absoluta, a moto é espetacular. Você tem quanto de altura, Arcos? 1,70m. Ó, o Arcos é um cara com 1,70m. Só para você ver como a moto, ela é fácil para quem tem uma estatura mais baixa. Ele com 1,70m você consegue manobrar tranquilo, né? Tranquilo, você põe os dois pés no chão, né? Ela é bem baixa mesmo. Dá para pôr os dois pés no chão tranquilo. É importante falar isso, que seria uma característica aí. Às vezes o pessoal... É um big trail, as pessoas já imaginam que a moto é muito alta, né? É, mas aqui é uma crossover, né? Exatamente. Tem uma característica diferente. Ela é um misto, né? De esportiva com o trail. É, é um misto, né? É uma moto voltada para si mesmo. Aí, pessoal. A moto é linda, tá? Se você tiver a oportunidade de vir e ver pessoalmente, é mais interessante. Porque vídeo, além de não mostrar a cor real, sempre tem uns focos, uns torce, né? E pessoalmente você vê mais detalhes na moto. Ela é mais encorpada, mais bonita, mais rica em detalhes do que aparece no vídeo, tá? Então seria muito interessante se você tiver a oportunidade de dar um pulo aqui na loja para conhecer quem é da região que está facinho. Vem ver a moto. Se está na dúvida aí para fechar uma compra dessa, só vê a moto. Faz o teste que aí... Só para você ligar o farol dele? Sim, se quiser pegar. O Arcos vai pegar a chave dela para a gente poder visualizar o farol. E os detalhes aí de iluminação, tá? Lembrando que ela tem conjunto full LED. Olha esse banco, cara. Você quer ter um conforto do caramba. Para garupa, conforto para o piloto. É moto aí para você viajar quilômetros e quilômetros tranquilamente, confortável, sem sentir dor no joelho, dor na lombar. Até porque ela tem uma suspensão macia, né? Estou jogando. Tem uma diferencial no meio desse parque-objeto, certo? Ah, vamos ver isso aí, ó. Tá de combustível atrás e tem um parque-objeto. Aí, galera. Cabe um capacete aqui, né? Sim, capacete. Cabe um pouco. Aí, pessoal. Dá uma olhada aqui. O tamanho. Vamos supor que você vai no supermercado com essa moda. Dá para pôr umas coisinhas aqui, né? Cabe até um frangassado aqui dentro. Aqui, ó. Você abre o banco. Para poder abastecer. Tudo aqui. Um comandinho pela frente. É na chave que você fez isso? Você só girou aqui? Você só girou a chave aqui para poder fazer isso? Não. Porque a chave dela, mesmo se você tiver com a moda travada, você pode abrir tudo isso. Isso aqui depois, ó. Mas tem um botão específico que você apertou ali. Aqui. Aqui, né? A chave aqui. Girou a chave, ela destraga. Entendi. Para a esquerda, assim, do combustível. Para a direita aqui, o porta-objeto. Exatamente. Olha aí. Vou tirar aqui só para mostrar o painel, tá? Vou tirar e ligar. Aí, pessoal. Bonita, né? Para ter alguns detalhes, né? Então, por exemplo, você pode escrever até o outro painel, tá? Escrever teu nome? Você foi lá, Juninho 03. Na hora que você ligar o painel, aparece teu nome, não. Essa moda é diferente. Olha que bacana, galera. Isso aqui. Você poder personalizar e deixar o seu nome no painel ali. Já é mais um diferencial. Painel extremamente completo. E parece que ela tem modos de pilotagem também, né? Quatro modos de pilotagem. Estou vendo aqui que ela está no standard? Exatamente. Mas ela tem quatro modos de pilotagem. Tem umas três linhas de controle de tração. Essa é o velhador eletrônico, né? Não é com cabo, já é eletrônico. Mostrar a lanterna aqui também. Aí, galera. Lanterna em LED. Bonitona. Setinhas em LED. Mota aí. Bastante rica em detalhes. Bastante completa. E 59.900. Certo? Então, Arcos, obrigado aí mais uma vez. Eu te agradeço, hein? Vamos juntos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Tchau.